Estou bem com vocês aí, trazendo mais um vídeo aqui no canal Cibitero na Destininha A dica aí vai do amigo Elton, beleza? Então galera, hoje aí o vídeo aí é do néctar de beterraba, beleza? Então vou estar trazendo aqui E falando aqui, tirei uma parte aqui, né? Mostrando qual proteína tens aqui o néctar de beterraba, beleza? Então tem proteína, tem carboidrato, fibra, ferro, potássio Vitamina B1, cálcio, além do pássaro ficar com mais energia, ficar com mais vitalidade Com mais vitalidade, né? Desculpe aí, beleza? Então é isso aí, então fique com o vídeo aí, beleza? Então é isso, é nós aí, tamo junto Galera, esqueci de lembrar que protege de doença no fígado, beleza? Então é muito excelente, obrigado aí pelo vídeo aí, Manoel, tô aí Então fique com o vídeo aí vocês aí, galera Falou, fui, tamo junto, vai lá pro vídeo Bora pro primeiro passo, galera Uns dois dedos de água, beleza? Dentro de um copo, pega a beterraba, corta em rodela, beleza? Terceiro passo, bora pro terceiro Agora pega as rodelas da beterraba Bota dentro do copo que você colocou a água, dois dedos E perfura todas as rodelas de beterraba, beleza? Depois disso você vem com um pouco de açúcar Joga por cima, beleza? Não muito Um pouco de açúcar, joga um pouquinho mais de água E bora entrar na parte do açúcar, beleza? Depois perfura Perfura as outras também Que ficou lá embaixo, beleza? E agora você pega um pouco de açúcar E coloca, beleza? Uma colher de açúcar Duas colheres, beleza? E mexe Pode mexer Pode mexer, rapaziada Essa é a dica do Manoel, tô aí, beleza? Dá pra ver muito bem aí Como se faz aí Mel de beterraba, beleza? Serve muito aí pra muitas coisas aí Vou trazer uns benefícios aqui no final do vídeo Bota mais um pouco de açúcar Após ter mexido Entendeu? Dá pra ver aí, né, rapaziada? Mexe um pouquinho Joga água por cima O caldo Joga um pouquinho de açúcar Então é isso Deixa o seu joinha aí Que não foi inscrito no canal Aí agora vocês vão fazer o que, galera? Vocês vão fazer a seguinte forma Pega uma bolsa Sei lá Bota no conjunto Abafa Pode abafar esse copo aí Com a bolsa, beleza? Bota uma tampa Se tiver no conjunto, beleza? Aí você abafa com alguma coisa Vai tá mostrando aí, beleza? Você pega uma bolsa aí Pega uma liga É bem simples, né? Também Ele não mostrou aí Mas eu vou tá dizendo aí Se quiser pode pegar uma liga Volta ao redor pra ficar abafado, beleza? Isso vai dar muito fogo Se esse vídeo, galera Então já que não gostou Deixa o like Se inscreve no canal Dica do amigo Elton Toma junto é nós Rapaziada, lembrando, viu? Só pode usar por dois dias O néctar da beterraba, beleza? Depois que você botar por dois dias Só pode usar após 15 dias, beleza? E o restante que sobrar desse dia aí Você coloca na geladeira, beleza? Pra fornecer outros dias, beleza? Se você quiser Então é isso aí Quem gostou Deixa o like Essa é a dica do Manuel Só usa no outro dia, beleza? Só usa no outro dia Você fez hoje, por exemplo Fez hoje Bota Abafado lá No outro dia Que você vem usar o néctar da beterraba, beleza? Então quem gostou Deixa o like Essa é a dica aí do Manuel Se inscreve no canal aí abaixo E compartilha com os amigos aí Pra todos saberem disso, beleza? Falou Fui, é nóis